Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero mostrar uma visita inesperada. Logo pela manhã, uma lagarta bem colorida, andando na minha porta. Confesso que eu tomei um grande susto, porque eu não esperava quase pisei em cima dela. Ela é bem diferente das tradicionais, porque na verdade a gente costuma ver aquelas pequenininhas nas folhas de couve, ou até mesmo nas folhas de bananeira, aquelas amarelinhas que falam que ela lagarta fogo, porque elas costumam queimar a pele. Então, essa daqui geralmente dá em coqueiro, e aqui perto da minha casa tem muitos. Eu a conheço como a lagarta de outono, mas ela tem outros nomes, e não é tão inofensiva como parece. Ela costuma devorar todas as plantações, principalmente de milho, arroz, horta. Se você a ver próximo a uma, pode retirar, porque ela come tudo. Qualquer planta em geral. Na verdade, eu não vou esperar que ela venha comer nenhuma das minhas. Eu só estou dando um tempinho para mostrar a sua beleza, também essa espécie. Ai, que medo! Mas assim, não vou ficar com ela que não. Vou retirar o mais rápido que eu puder, colocando no lugar seguro, para que ela depois se transforme, né, numa mariposa, numa borboleta. Na verdade, nem todas são prejudiciais. Inclusive, algumas são utilizadas para alimentar o bicho da seda. Mas, nem por isso eu te aconselho a gente vai estar tocando em uma, porque algumas são venenosas, podem matar. Umas queimam a pele, outras liberam veneno pelas suas cerdas, que provocam insuficiência renal. Então, assim, se você ver aí alguma dessas atacando as suas plantas, procure tentar eliminar, né, de forma natural. Se for aquelas pequenas, geralmente encontradas nas folhinhas de couve, as mais miudinhas, são fáceis de ser eliminadas sim, tá? Basta fazer uma solução com alho, água e detergente neutro. Pulverize duas vezes ao dia, no período que não esteja batendo sol nas suas plantas e vá fazendo até desaparecerem totalmente. Porém, essa mistura, gente, não é 100%, pode não funcionar. Caso isso aconteça, você procura a casa de produtos agrícolas e compra, né, um produto específico para eliminação de lagartas. Lembrando que vai se tratar de um produto químico. Então, por favor, leia com atenção a embalagem do produto. Tome todos os cuidados, como anuseio, use luva, máscara, se for o caso. E também procure descartar corretamente a embalagem vazia, agredir o meio ambiente, que na realidade o objetivo é eliminar a praga e não contaminar o ar. E se fizer isso, acaba até se contaminando também. Então, assim, são dicas básicas, tá? Não sou entendida no assunto, mas a curiosidade faz com que a gente pesquisa, estude, para entender também, né, a natureza desses bichinhos. Agora ela já está saindo, seguindo talvez o percurso que fez, né, para chegar até aqui. Eu acredito que ela esteja até com fome. Vou até fazer um teste. Vou colocar uma folhinha de alface para ver a reação dela. Eu coloquei a folha na frente dela. Chamou um pouco a sua atenção. Veio bem rápido, né? E aqui, olha, ela está até roendo, sim. Acredito que esteja até com fome. Olha isso. Mas, pelo jeito, não não agradou, né? Já está saindo novamente. Eu irei auxiliar o retorno dela. Vou colocar no coqueiro aqui próximo. E vou deixar também, aqui no vídeo, o nome científico dela. Para que você possa pesquisar e entender um pouco mais dessa espécie. A você, meu grande abraço. Deixe seu like, compartilhe. Inscreva-se no canal. Comente, pergunte. Que eu vou fazer o possível para te responder. Então, está aqui essa lagarta preta, aveludada com anéis amarelos e de cabeça laranja. Que é literalmente uma devoradora de plantas. Então, a mantenha o mais longe que você puder do seu jardim.